Fala galera, eu sou o Gustavo, eu sou o Trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo no canal Quanto ganha Youtubers e a pedido da galera aí, que no caso eu vou deixar aparecendo aqui na tela os comentários aí das pessoas que veio pedindo aí pra mim fazer Estamos aqui no canal, como vocês já podem ver já de início, da Jaqueline Sobrinho E a pedido das pessoas, estamos aqui nós pra fazer pra vocês, pra ver quanto que ela ganha aqui com o Google Adsense aqui no Youtube, tá? Mas antes de tudo, eu já quero ir pedindo pra vocês, deixando o seu like aí no vídeo, também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo e também me segue lá no Instagram, tá? O Instagram vai estar aparecendo aí na tela, então vai lá e me segue pra você sempre ficar por dentro de tudo E lembrando galera, dá um aviso aí bem rápido pra vocês Esse é um vídeo onde eu explico sobre o Youtube, alguns vídeos recentes, curiosidades no caso, né? Também explico sobre praticamente 100% quase da plataforma do Social Blade, que é muito bacana Inclusive é onde eu aconselho vocês irem lá dar uma pesquisada e tudo mais, tá? Então esse vídeo, ele é recheado, ele é longo, tá? É um vídeo bem explicativo, detalhado É um vídeo onde sempre, geralmente, tem 12 a 13 minutos, tá? Sempre eu tô avisando isso, porque a galera se não vem reclamando Nossa, vídeo muito longo Ah, não sei que canal faz de tal jeito Então tipo assim, se outro canal faz de outro jeito, pra mim tanto faz O que importa é o meu canal aqui, tá? Eu não copio de ninguém, então eu faço do meu jeito, do meu jeitinho aqui Pode ser que tenha conteúdos parecidos no canal, mas cada um faz do seu jeitinho, do seu jeitinho Que é o diferencial de cada pessoa, né? Então aqui eu vou fazer do meu jeitinho Então bora começar, já estamos aqui já no canal da Jaqueline Já vamos aqui em vídeos, tá? Vamos ver os vídeos mais recentes Minha filha Jade quer namorar aos 13 anos novelinha Dois dias atrás, 952 mil visualizações Segundo vídeo mais recente, estou muito doente, não consigo falar Três dias atrás que foi postado, 336 mil visualizações Terceiro vídeo mais acessado, fizemos tudo o que ela quis por uma noite Cinco dias atrás, 529 mil visualizações Vamos classificar agora aqui, com os vídeos mais antigos, né? Pra gente saber qual que foi os vídeos aí que tiveram o pontapé inicial aqui no canal dela, tá? Primeiro vídeo aqui mais antigo Do Bsmash Brasil, Craudinho, Pérolas da Jaque 124 mil visualizações, cinco anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo Surpresa para o namorado, Pérolas da Jaque Cinco anos atrás foi postado, com 446 mil visualizações Terceiro vídeo mais antigo Primeiro vídeo do canal, Como Conquistar a Gata Pérolas da Jaque, quatro anos atrás, com 217 mil visualizações Vamos classificar agora aí, pelos vídeos favoritos Que são os vídeos que tiveram mais acesso, mais views aí E que a galera posteriormente deve ter gostado mais pra ter tido mais acesso, tá? Primeiro vídeo mais acessado, com 11 milhões de visualizações Que foi postado um ano atrás, tá? Com o título Minha Filha Adolescente Novelinha Segundo vídeo aqui mais acessado Fingi ser Tati Zaki, com dois seguranças na rua, cabelo, look e maquiagem Um ano atrás, com 9,5 milhões de visualizações Terceiro vídeo aqui mais acessado Não é Trollage, Me Vi no Futuro Novelinha 8,1 milhões de visualizações, com um ano atrás foi postado esse vídeo, tá? Já vamos aqui no Social Blade, vamos ver o que tem aqui de novidades Informações e tudo mais Como vocês já podem ver, já estamos aqui no canal dela, tá? Jaqueline Sobrinho, como vocês podem ver aqui Uploads, que são a quantidade de vídeos que foi enviado no canal 429 vídeos totais, que foi enviado no canal até o dia de hoje, tá? Subscribers, que são a quantidade de inscritos 4 milhões 590 mil inscritos, tá? Total de visualizações contabilizando todos os vídeos que já foi postado 589 milhões 14 mil 774 views Canal categoria brasileira Categoria do canal tá classificado como comédia, tá? Comédia, classificação dos vídeos Canal foi criado dia 20 de agosto de 2013 Categoria do canal tá classificado como um A-, tá? Que é o verde aqui no Social Blade Aqui eu já explico pra vocês daqui a pouquinho Nessa parte de baixo que mostra aqui os dados Os crescimentos estatísticos do canal aí diário É um lugar muito bacana pra você acompanhar sobre o canal aí Pra quem tem canal e tudo mais também Inclusive vários youtubers utilizam aqui Porque pelo fato de ter uma acessibilidade mais fácil Até mesmo do que o YouTube, tá? Então aqui é muito bacana Inclusive eu convido, né? E aconselho vocês virem aqui no site do Social Blade Pra dar uma vasculhada e tudo mais Pra vocês entenderem melhor como que funciona mais ainda na prática, tá? Então como vocês podem ver aqui, ó Dia 21, 22, 23, assim por diante Até o último dia aqui, ó Dia 3, que no caso é hoje, tá? No caso tem os crescimentos aqui de inscritos por dia A somatória total já com inscritos novos que você teve naquele dia Visualizações diárias com a somatória aqui do lado direito já Com a somatória diária do dia, né? De visualizações E o ganho aí, estimativa, né? Do dia que teve aquela quantidade de visualizações Tem também o ganho aqui, estimativamente, tá? Aqui embaixo, como vocês podem ver Tem uma parte que é dada uma média, né? Uma média diária, semanal e mensal, tá? Semanal é o mesmo valores que também apresenta lá em cima Que é onde a gente vai utilizar E eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Na primeira linha aqui, como vocês podem ver aqui Tem uma média, no caso, diária Então aqui, no caso, a Jaqueline tá ganhando com o YouTube aí Uma média de 3.330 inscritos novos por dia Fazendo uma média de visualização de 965.752 views por dia Tendo um ganho diário de 241 dólares Até 3.900 dólares, tá? Agora, semanal Jaqueline tá ganhando aí por semana Em média de 23.300 inscritos novos por semana Tendo uma média de visualização de 6.760.264 views, tá? E tendo um ganho semanal de 1.700 dólares até 27.000 dólares Lembrando que YouTubers, blogueiros e tudo mais Sempre recebe em dólar, tá? Então por isso que aqui tá em dólar também, tá? Pra saber em real A gente vai ter que converter tudo isso aqui Com o valor do dólar, tá? Aqui são os últimos 30 dias Que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho Lá em cima, tá? Nessa parte de baixo tem um gráfico aqui Onde mostra todo o crescimento do canal, tá? Primeiro gráfico mostra a quantidade de visualizações Segundo gráfico mostra a quantidade de inscritos, tá? Desde setembro de 2017 Ambos os gráficos Até julho de 2020, tá? Então, por exemplo, aqui vou dar um exemplo pra vocês Aqui o ponto que teve mais acesso No caso que teve visualizações Foi o mês aí de janeiro de 2020 Com 35 milhões de views, tá? E no caso, o ponto onde tem mais alto índice Aqui no gráfico de inscritos Foi o mês de novembro de 2018 Com mais de 448 mil inscritos novos, tá? Vamos voltar então já aqui pra cima Nessa parte de cima, como vocês podem ver Tem o crescimento do canal, tá? Aqui como vocês podem ver Tem a quantidade de inscritos Do lado esquerdo que teve nos últimos 30 dias Então teve 100 mil inscritos novos nos últimos 30 dias Teve um aumento de 11.1% em relação ao mês anterior E aqui tem um gráfico mais reduzido aí, ó Pra galera que gosta de um período de tempo mais curto aí De acompanhar É, você consegue ter uma análise mais precisa, né? Num tempo mais reduzido, assim, digamos assim É, do lado direito, como vocês podem ver Tem a quantidade de visualizações, tá? Nos últimos 30 dias também Então nos últimos 30 dias teve mais de 28 milhões, tá? De visualizações Teve uma queda de 15.3% em relação ao mês anterior aí Que passou, tá? Mesma coisa do lado esquerdo aqui Tem um gráfico mais reduzido Mais detalhado aí pra galera que gosta de acompanhar Tipo, num período mais curto, né? Tipo, por exemplo, semana, assim Eu não sei exatamente quantos dias é ali Mas é um período mais curto E aqui a parte central tem o ganho da Jaqueline Sobrinho no YouTube Ela tá ganhando aí por mês de 7.200 dólares no mínimo Lembrando que é calculado sobre a pior hipótese, né? Do CPM, a média do CPM no YouTube E a melhor hipótese até 115.900 dólares por mês, tá? Aqui no caso tem a estimativa anual Que é feita sobre os valores mensais na mesma ordem, né? 86.900 dólares na pior hipótese de CPM no YouTube Durante uma média de um ano E na melhor hipótese, 1.400.000 dólares Na melhor hipótese lá no YouTube também, tá? Lembrando que é uma média anual que é feita aqui embaixo Então a gente vai calcular com o menor valor pra não ter erro E também é o que se aproxima com o ganho dos YouTubers aqui no Brasil, tá? Já deixei aberto aqui no Word como vocês podem ver Jaqueline Sobrinho 2020 E a gente precisa saber hoje A primeira coisa, quanto que tá valendo um dólar hoje, tá? Já deixei aberto aqui no Google Então vou dar um F5 pra atualizar O dólar agora tá equivalente, no caso, a 5,32 Então vamos já colocar aqui no Google, então 5,32, que é equivalente a um dólar, tá? Então o ganho mensal em dólar A gente vai utilizar o menor valor que eu falei pra vocês ali Que no caso é os 7.200 dólares, tá? Então é os 7.200 dólares que ela ganha ali No mínimo, na pior hipótese, por mês, tá? E é o que também se aproxima Pode ter alguma variação a mais? Pode ter também Porém, é o que sempre se aproxima A gente, e pra não ter erro também A gente vai utilizar como parâmetro O menor valor que é o de 7.200, tá? O ganho mensal em reais a gente vai multiplicar agora, tá? A gente vai colocar ali na calculadora 7.200 dólares E vamos multiplicar por 5,32 Que é o valor que tá valendo um dólar hoje Que é igual a 5,32 do real brasileiro, tá? Então no caso, Jaqueline tá ganhando aí Por mês no YouTube 38.304 reais, tá? Mas antes de tudo, galera Eu já quero ir pedindo pra vocês Já deixando o seu like aí no vídeo Se você tá gostando Porque me ajuda demais, tá? Me incentiva demais pra me trazer mais vídeos pra vocês Sempre traga aqui no canal 5 vídeos por semana Então pra isso, você deixando o like Vai me incentivar pra trazer cada vez mais ainda Mais conteúdos novos e diferentes E também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo Porque até o final do ano A gente tem a meta aí De chegar a 10 mil inscritos com o canal, tá? O ganho anual a gente vai multiplicar agora por 12, tá, galera? Por que por 12? Porque dentro de um período de um ano São 12 meses, né? De janeiro até dezembro são 12 meses Então a gente vai multiplicar pelo número 12, tá? Então vamos colocar na calculadora 38.304 reais Multiplicados por 12 Que são 12 meses Então Jaqueline tá ganhando aí Em média Se ela manter esse ganho de 38.304 por mês Ela vai ter um ganho anual aí De 459.648 reais Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já comentem aí embaixo O que vocês fariam com esses valores Se caso vocês recebessem, tá? E também comentem aí embaixo Se vocês acham que é bastante Se não é Vai comentando aí Vamos interagindo, tá? Que eu quero ouvir a opinião de vocês também, tá? Então se vocês gostaram De como eu falei pra vocês Já deixa seu like Já se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo Também me segue lá no Instagram, tá? Galera Porque lá no Instagram Sempre posta as novidades E posta a informação Antes daqui mesmo do YouTube, tá? Então me segue lá Que é muito importante Pra você sempre acompanhar Então é isso Falou Até a próxima Tchau Tchau